Segredo revelado, faça uma mulher ficar obcecada por você. Pega papel e caneta que tem dica boa hoje. O meu nome é Raíce Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo você homem a se tornar um grande conquistador, um grande sedutor, aquele homem que toda mulher deseja ter ao lado dela. Então se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo, com a pessoa certa, no vídeo certo. Então já aproveita para se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque aqui a gente tem vídeo novo dia sim, dia não, tem short todos os dias. Mas para o YouTube encaminhar esses vídeos para vocês, ele precisa entender que você gosta desse conteúdo. Então eu preciso que você curta, comenta, compartilha, se inscreva e claro, ativa o sininho, ok? Tem o diagnóstico da conquista grátis aqui embaixo. Então clica, me conta a sua história que eu vou entrar em contato com você, vou te explicar como que a gente vai criar uma estratégia e reverter essa situação, tá? O link, eu recebi alguns comentários, falou que não estava funcionando, eu já arrumei, tá? Então se você não conseguir, me fala aqui nos comentários também que eu vou arrumar de novo, que eu vou ver o que está acontecendo. Mas faz o teste aí e me conta, tá? Então gente, vamos falar como que essa mulher vai ficar obcecada por você. Vamos revelar esse segredo, que não é tão segredo assim, porque provavelmente eu já falei isso daqui para vocês, né? Mas é assim, uma coisa que é muito fácil, não é difícil e que você vai se surpreender agora, tá? Como que você vai fazer uma mulher ficar obcecada por você? Você precisa gerar desafio na mente dela. Como assim, Raíssa? Por favor, me ajuda. Como que eu vou gerar desafio na mente dela? Eu já trouxe outros vídeos aqui falando para vocês sobre gerar desafio, mas eu vim falar exatamente só sobre isso hoje, para que você entenda de uma vez por todas e faça a mulher ficar obcecada por você, tá? O que que acontece quando você faz, quando você gera o desafio na mente dela, tá? Você quebra um padrão comportamental, tá gente? Como assim, gente? Nós, seres humanos, tanto os homens quanto as mulheres, mas principalmente as mulheres, nós temos necessidade de aprovação. Nós queremos provar para você, né? Nós, mulheres, queremos provar para os homens que nós somos boas o suficiente. Quando você gera um desafio na mente dessa mulher, ela quer provar para você que ela te merece, que ela é boa, que não existe nenhuma mulher melhor do que ela. Existe já essa competitividade, por isso que a gente fala para vocês aumentar o ciclo social de vocês, fazer prova social, né? Que é ver, deixar essa mulher ver que você tem outras mulheres que estão interessadas em você, que ela não é única, não é exclusiva, que isso também funciona na mente dela. Mas o desafio é o que mais pega e funciona, tá? O que que acontece? Vou dar um exemplo só. Se você que mora sozinho, geralmente, estou saindo com o cara, vou explicar isso aqui. Estou saindo com o cara, o cara mora sozinho, é uma coisa que é meio automática. A partir do momento que você começa a sair com esse cara, esse cara vai levar para você, para a casa dele, né? No caso, vai me levar para a casa dele, para conhecer a casa dele, para um rala e rola, alguma coisa. Esse cara mora sozinho, é totalmente normal que nós vamos lá para a casa dele, ao invés de ir para um hotel, por exemplo, né? Aí, o que que acontece? Você quebra o padrão, né? Você coloca um desafio na mente dela, quando você não leva ela para a sua casa. Ela começa a pensar, mas ele mora sozinho, mas a gente nunca vai na casa dele. Por que que ele nunca me leva na casa dele, né? O que que será que está acontecendo que ele não me leva na casa dele? Eu vou perguntar. Aí, ela vai te perguntar, tá, fulano, por que que a gente não vai para a sua casa? Aí, é que está a charada. Você vai virar para ela e vai falar o seguinte, porque eu acho que ainda não está na hora, né? Porque a gente, talvez, ainda não tenha um relacionamento sério. Eu quero te levar na minha casa, quando for algo de verdade, né? Aí, o que que vai passar a mensagem na cabeça dela? Esse cara é diferenciado. Esse cara não leva qualquer uma para a casa dele. A casa dele não é um abate, né? Porque toda mulher, gente, todas as mulheres, quando o cara fala que mora sozinho, a gente já pensa assim, a casa dele é um abate. É onde ele leva todas as mulheres que ele transa, todas as mulheres que ele conhece, ele leva para a casa dela. Quando você fala isso para ela, você quebra o padrão, né? Você pensa assim, cara, como assim, né? Eu não estou pronta para ir lá na casa dele. E isso, querendo ou não, gera o desafio. Daí, ela começa a pensar assim, eu vou ser boa o suficiente para ele me levar lá na casa dele. Eu vou ser boa o suficiente para ele me apresentar para a família dele. Eu vou ser boa o suficiente para mostrar que eu sou diferenciada, que eu mereço estar ali, que este é o meu lugar, né? Então, você faz o quê? Você vira uma chavinha ali na mente dessa mulher. E ela começa a se esforçar. Eu falo tantos para vocês, inclusive falei já para vocês no vídeo passado, que a mulher precisa, né? Desse desafio, desse negócio. Porque, às vezes, vocês entendem errado. Fala assim, ah, eu preciso demonstrar que eu estou apaixonada. Eu preciso ir lá me dedicar, dar flores, falar que eu estou apaixonada, não sei o quê. Em muitos, muitos, muitos casos que chegam até a mim, é justamente isso. Ah, e se eu fiz isso, isso e isso, e ela não quer mais saber de mim, né? Eu dei presente, eu levei para passear, eu fiz isso, aquilo, outro, falei que eu estava apaixonada e ela me bloqueou, ela não quer mais saber de mim, tal, tal, tal. Porque as mulheres estão acostumadas com isso, com essas atitudes, entendeu? Quando ela sabe que você está 100% apaixonada, quando ela sabe que você está fazendo de tudo, né, para ela, colocando ela ali no pedestal, ela vai te chutar. É simples isso. Você não dá o desafio na mente dela, você não gera, né, a vontade de eu preciso mostrar para ele que eu sou boa o suficiente para ele me escolher, né? E você também coloca desafio na mente dela quando você fala para ela, olha, eu não estou pronto para um relacionamento agora, né? Quando você fala, eu não estou pronto para um relacionamento agora, ela vai te perguntar, mas por quê? Será que o problema sou eu, né? Por que que eu vou fazer ele ficar pronto para ter um relacionamento agora? Então você faz ela se esforçar para ter um relacionamento com você. Você estimula essa mulher a ser melhor para você. Essa é o segredo, essa é, né, o principal. E por que que ela fica obcegada? Porque você estimula isso nela, você quer, eu quero, eu vou correr atrás, eu vou mostrar para ele que eu posso ter, que eu mereço ter, que eu mereço ser a escolhida por ele, entendeu? Então, quando você começa a se comportar dessa forma, você começa a se posicionar dessa forma, a mulher, ela começa a conduzir, né, e começa a querer mostrar para você que ela merece estar com você, né? Então esse é o segredo para ela ficar obcecada em você. Crie esse desafio na mente dela, depois você vem aqui me contar para ver se funcionou, tá? E se você, gente, gostou desse vídeo, já clica aqui no gostei, compartilha esse vídeo com o seu amigo, quanto mais homens assistirem esse vídeo, mais homens vão saber desse segredo, né, e mais chances de você fazer uma mulher ficar apaixonada por você vai ser maior, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, se você gostou já sabe, deixa aquele jóia, curta, compartilha, já deixa seu comentário também falando o que você acha sobre isso e é isso, gente. Um beijo para vocês, vem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.